Galera, pelos meus anos de experiência no YouTube, eu já mexi com uma porrada de grupo de maluco E hoje nós vamos analisar alguns do que você não pode mexer em hipótese alguma Até porque eu mexi com eles e já consegui ser quase cancelado várias vezes Então vamos ir do menos pior até o pior de todos Começando com Redpill em céu e Homem Frustrado em geral E eu diria que talvez eu acho que eu não mexi o suficiente com essa comunidade Porque até que não foi tão ruim assim, no máximo eu só recebi tipo Comentários me xingando e chamando de sojado Coisa que não, tipo assim, se você for uma pessoa normal você não vai nem saber o que isso significa Então assim, eu achei leve, esperava mais, tá entendendo? Vocês vão ver aqui que eu vou falar de uma comunidade que só tem menina de 14 anos E elas conseguiram ser bem piores do que os Incels e os Redpills Então vamos melhorar, né galera? Vamos botar pra trabalhar aí, pô Elas foram muito mais bem organizadas, muito mais fortes Então assim, não é uma comunidade que quer tão boa assim de mexer Talvez você se estresse ou não, não sei Mas assim, não é como se fosse fazer muita coisa, né? Agora, outra comunidade que eu nem sabia que existia Mas que talvez vai te dar uma dor de cabeça É a dos Jovens Místicos Isso aí existe Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre bioquineses É um vídeo que foi assim, normal, tá ligado? Quem viu, viu, que eu não vi fotos também E assim, eu esperava que ia ser uma coisa simples, né? Pra quem não sabe, bioquineses é que nem esses negócios de lei da atração Agora o negócio da bioquineses é só você pensar que você vai mudar sua genética Então as pessoas da comunidade bioquineses, eles vão pensar que querem ficar com o olho multicolorido E aí na cabeça deles eles vão ficar Aí eles falam, não galera, eu tô sentindo meu olho Ele já tá ficando azul galera, ele já tá ficando verde Eu tô sentindo, tá prestes a vir É uma comunidade nessa vibe assim O cara que começou isso tudo Ele disse que a nossa mente muda a genética E é isso aí Fundamentos, não precisa Base, fatos tirados do cu Então assim, eu achei que seria um vídeo simples de fazer É só eu chegar e falar Galera, se você pensar que você vai ficar loiro Você não vai ficar loiro Pronto, não vou precisar nem me esforçar muito E todo mundo iria concordar comigo Porque também não tem nem muito como você discordar disso É meio que um fato Mas não, pelo visto A comunidade de bioquineses, os jovens místicos Eles são assim, nível terraplano Os caras realmente são cegos pelo bagulho E impressionantemente Teve muito mais gente me xingando Do que eu imaginava Eu acho que porque o vídeo Como ele não foi tão bem assim com o meu público O YouTube começou a mandar ele pros caras que gostam de bioquineses Aí eles viram o meu vídeo xingando bioquineses E eles falaram Esse cara é um bobalhão, cabeça de melancia E começaram a reclamar E teve gente que foi tranquila Tipo esse aqui que comentou, sei lá Pior que bioquineses funciona mesmo Ouvi pra ter olhos grandes E demorou, mas funcionou Mas teve outras pessoas que elas Talvez queriam me ofender Eu acho Foi esse aqui Beleza, agora faz uma bioquineses Pra engrossar tua voz Tenho certeza que seus inscritos Agradeceriam muito Turn down for a pamparão Você já percebe que eles também são um pouco melhores Do que a galera redpill Porque pelo menos eles são criativos Na hora de insultar as pessoas E assim, o negócio da bioquineses Vai longe dos caras falarem que não Você pode ficar imortal com a bioquineses Caralho Caralho, velho E cada vez que chega uma pessoa nova Cada vez eles aparecem com nomes piores e piores Eu faço Psyball e uma vez curei minha irmã O que é Psyball? O que caralho é Psyball? Calma, tem um tutorial de como fazer Psyball Mano, caralho Você vira tipo um avatar, velho E você começa a soltar um juts pela mão Caralho E tipo assim, o pior deles É porque é literalmente isso aqui É uma farm de fazer Colt ganhar dinheiro em cima deles Então basicamente os Colt falam Não, isso aqui vai funcionar Porque tem certos mecanismos Não é científico Não tem nada científico nessa porra Aí eles cobram curso Faz não sei o que lá Aí os caras Não, velho Pode, eu te dou todo o meu dinheiro Pode roubar meu dinheiro mesmo E aí se você questionar Que tem Colt roubando dinheiro das pessoas Dizendo que isso aqui funciona Aí não Aí você tá mexendo com a crença Isso é uma crença Isso é a minha religião Não é uma religião Eu recebi comentários que Eu só não sei o que que tá escrito O que que é isso? Então assim Não vai mudar nada na sua vida E nem é nada muito perigoso Mas às vezes é irritante Assim, não sei Não tá no pico do que a gente pode chegar ainda Agora a gente tem Outra comunidade Que é a do Travazap A do Travazap Essa é a comunidade Essa é tenebrosa, tá? Tenebrosa Era um negócio Eu não sei porquê Mas Travazap era um negócio Que tava muito no hype Há uns anos atrás E meu canal Não ironicamente Ele começou a ganhar muito destaque nisso Sabe o que que eu fazia? Eu não sabia fazer Travazap Mas eu sabia como entreter Então eu comecei a fazer Um monte de vídeo fake De Travazap, tá ligado? Aí sei lá Fazia Travando Zap de Gross Por que que alguém vai querer Travazap de Gross? Não sei Mas foi um dos vídeos mais vistos Não funciona Tudo fake E as conversas Tudo eu fiz com meus amigos Tá ligado? No WhatsApp Mas foi divertido Foi divertido O problema é depois Porque a comunidade de Travazap Ela é completamente obcecada Nesse bagulho Ou pelo menos era Na minha época Então assim Primeiro que eu fiz vídeo disso E só esses vídeos pegavam vídeo Meus outros vídeos não pegavam vídeo A pessoa que viesse Travazap Ela só queria ver Travazap E esses caras eram loucos Esses caras realmente tentavam Me travar meu Zap Tentavam travar o YouTube Nem tem como travar o YouTube E o pior é que Até eles me perseguem Até hoje eu recebo comentário Falando do Travazap Os vídeos não tá nem público E os caras ainda lembram do Travazap De 3 anos atrás Eu fiz no máximo 5 vídeos disso Eu apareço em qualquer lugar da internet E tem algum filho Dá pra falar Arthur volta a Travazap O povo entraram em contato com mim Pra falar Arthur qual Travazap que você usou Eu quero travar minha mãe Eu quero travar meu professor Eu quero travar meu médico Eu quero travar Todo dia Vem Os caras eram muito loucos Meu cachorro até tá indo embora Nem curtiu mais Agora aqui Essa daqui É aqui onde começa a ficar feio É o nível organização criminosa Que não é pra tu mexer Que é As meninas de 12 anos Que gostam de BTS na United Tipo assim Essas meninas são as peste velho Elas são muito bem articuladas Se elas quiserem Elas controlam o mundo Porque assim ó Muitos anos atrás Eu nem lembro Fazer 4 anos já Eu fiz um vídeo Que foi o primeiro vídeo meu Que estourou Mas que estourou E eu quase fui cancelado Eu levei tipo 50 mil dislikes Foi o máximo de hate Que eu consegui levar na internet Foi esse E foi por quem né Pelas meninas de 12 anos Nessa época Tava acontecendo bagulho né Do Orochim Da trinta do Orochim Com as ARMYs As K-popers E tinha um grupo Né Musical Que essas meninas também acompanhavam Que não é K-pop Mas que o nome é Now Night É um grupo de música pop Né Que junta vários cantores De vários países E essa aí é a premissa E as meninas Gostam dessa porra pra caralho E existe briga de fandom Entre os Now Nighters E as fãs E as ARMYs Tá entendendo Eu falei Vamos capitalizar Aí eu fiz um vídeo Que é isso assim Por que BTS é melhor do que Now Night Começou errado E no vídeo Eu tava Fingindo ser uma ARMY Louca Pelo BTS Que ama muito O Jungkook Que ama muito O Jimin Que era os únicos nomes Que eu sabia também na época E falando que o Now Night É de uma merda E destruindo o Now Night Porque o BTS é melhor É isso Era eu zoando o K-pop Na verdade Não era nem zoando o Now Night E o comportamento dessas ARMYs loucas Então Só que aí As crianças não entenderam Minha ironia Não entenderam minha ironia Então assim Eu fui xingado Até a morte Pelas meninas Essas meninas são loucas Eu fui xingado De todos os nomes possíveis Os em céu Beleza Eles falam Sojado Foda-se Sojado As meninas Fazer ameaça Contra minha pessoa As meninas Eu recebi e-mail Me chamando de machista Falando pra eu Pra eu né Pra eu fazer coisas Comigo mesmo Como é que a gente trabalha Com isso aqui Só faltava Jogar uma lança Da filha do PC Pra me acertar aqui Só faltava Vazar meu endereço Nomes assim Que eu não sei Como crianças de 12 anos Descobriram esses nomes Nomes horrorosos Óbvio que na época Eu achei muito engraçado E eu ainda acho Isso muito engraçado Foi uma ótima história Pra se contar Eu fui chamado De todos os isstas Que todos os isstas Que dava pra existir Eu fui chamado Tá Você tá super erado QQ TQM Pessoas costarem Na United Eu Marina Gosto das duas bandas E tal Para de ficar postando vídeos Que BTS Melhor que na United Porque os dois são muito bons É fofinho Eu achei fofinho Enfim Foi uma época divertida Eu gostei dessa época Agora sim Recebi ameaças de morte Óbvio Mas Foi divertido Eu me diverti Pra finalizar Esse último aqui Eu não quero nem citar nada Eu vou falar por códigos Tá entendendo? Porque esses daqui São tão fodidos Tão perigosos Que é bom Eu não vou falar nada Eu tenho realmente Esse dá medo Vamos imaginar Que eu fiz um vídeo E talvez eu falei Mais do que eu deveria Vamos supor isso aí E eu me arrisquei Porque eu foda-se Eu era vida louca Aí você tem o nome De uma pessoa Que não era pra citar Sabe? E aí As pessoas que conhecem São desse meio aí Brigoso Que você já conhece Por fazer muita merda Assim criminosa Talvez eles tenham vindo Atrás de mim Me ameaçado E em vez de ser uma ameaça Só de me chamar de machista E mandar eu fazer coisas Com o meu Não Foi realmente Não Vamos Apagar essa merda Senão vamos colocar Seu nome associado a crimes E você vai tomar seu gol Fudeu Fudeu Então assim Não vou falar quem é Pra não mexer de novo Mas assim Aconteceu comigo aí É o que eu posso dizer Forças maiores estão Pra cima de mim Forças maiores estão Acima de mim Tá? Mas já faz tempo Isso aí não vai dar nada não Espero E nunca aconteceu nada E vamos viver a vida em paz Né galera Vamos seguir em frente E não vamos mexer com vespeiro No máximo assim Uns vespeiro que não vai dar nada Tipo assim Tipo Redpill Aí é legal É divertido Então fica a dica aí E vamos dar um agradecimento Aos parceiros do canal Que ajudam a manter esse canal vivo Deixa o like E adeus